Você lembra, lembra, naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói, era mais forte e veloz que qualquer mucinho de camomboi. Você lembra, lembra, eu costumava andar bem mais de mil éguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar da manhã com lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. É, talvez eu seja simplesmente com um sapato velho, mas ainda sirvo. Se você quiser, basta você me calçar e eu aqueço o frio dos seus pés. Talvez eu seja simplesmente com um sapato velho, mas ainda sirvo. Se você quiser, basta você me calçar que eu aqueço o frio dos seus pés. Se você quiser, basta você beber pra não envelhecer. Se você quiser, basta você beber pra não envelhecer. Amém.